Quarentena, quarentena, você é um problema E você faz baguncinha, é tanta meu irmão Você faz bagunça do tempo até o chão Quarentena, quarentena, você é um problema Quarentena, quarentena, você é um problema Eu não faço isso não, é mentira o que ele falou A gente faz bagunça do tempo até o chão Quarentena, quarentena, a gente é um problema Quarentena, quarentena, a gente é um problema A gente faz baguncinha, é tanta nosso irmão A gente faz bagunça do tempo até o chão